Bem aqui é Maldinha, aqui fala o Bruno, sejam muito bem vindos a mais um vídeo, desta vez aqui novamente com a minha namorada, com a Flávia, para fazermos um probando de produtos proteicos. Desta vez, os produtos que vamos estar aqui a experimentar são da marca Go Active, que é da marca do Pingo Doce, eles não têm assim muitos produtos, grande variedade, mas os que eu senti lá eu trouxe, que é mais ou menos à base de iogurtes, pudins, gelados proteicos, tem também aqui manteiga de amendoim, barritas, etc, etc. Por isso já sabem, se querem mais deste tipo de conteúdo e gostam deste tipo de conteúdo, deixarem aquele likezinho, e subscreverem o canal para mais conteúdo deste, por isso vamos lá! Iogurte Proteico Magro Cremoso de Maracuja Maracuja? Não, Maracujá! Maracujá! Estes iogurtes aqui custam 1,89 e vêm em packs de 4, ok? Por isso é menos de 50 centros cada um. Em termos de calorias, cada um tem 83 calorias, 11,5 gramas de hidratos, 0,5 gramas de gordura e 7,9 gramas de proteína. Esperamos um iogurte, assim, muito mais cremoso, porque ele não tem assim muita proteína. Tens que misturar! Ai, tu és dessas que mistura! Não, mas é assim que se come isso. Porquê? Onde é que está escrito isso? É! Porque senão... Eu não misturo! Não misturas? Não, eu como sempre assim, por acaso. Assim tem sempre o branco e o maracujá. E assim? Tens os dois! Ai, meu Deus! Andam lá então! Gostas de maracujá? Estou com boas expectativas, agora estou com medo. Hum! Buet ácido, não é? É? Nossa senhora! Olha, mas eu gostei! É mesmo cremosinho! Já, mas é buet ácido mesmo. Vou dar um 6! Eu vou dar um 8! Já os sequei, pessoal, são conhecidos por ter mais proteína, porém é assim um iogurte menos cremoso e mais seco, digamos assim, mais pastoso. Skir de Kiwi e Spirulina. Cada potinho destes aqui custa 78 cêntimos, 69 calorias, 5 gramas de hidratos, 0.2 de gordura e 12 gramas de proteína por 150 gramas de produto, o que é excelente. Porém lá está, vai ser aquele iogurte assim... Vamos misturar então, não é? Tem o Kiwi lá no fundo, por isso vamos mostrar isto bem para ficar homogêneo. Isto não é bem biorde! Isto não é bem biorde! É por ser assim. Vamos lá provar, não é? Me interessa o sabor e os macros. Estás? Uhum. Já, tu gostaste porque gostas de Kiwi, eu não gosto muito de Kiwi. Mas sentes só o Kiwi ou sentes mais alguma coisa? Não, sentes mais alguma coisa, o quê? É o Spirulina. Vou dar um 8. Vou dar um 6. Não sei dizer o iogurte, mora que já é muito ácido e Kiwi, lá está, é por causa de não gostar muito de Kiwi. Next one! Vamos para um mais sólido agora? Vamos! Temos aqui este produto que eu estou muito curioso, que é o chamado Power Balls. Borrote? Power Balls, isto aqui mora de ingredientes, támaras, coco ralado, amendoim, cacau em pó. Tu coisas, tu coisas que tu adoras. Adoro! Isto aqui tem duas bolinhas e custa 99 cêntimos, 71 calorias por unidade, 7,8 gramas de hidratos, 3,4 gramas de gordura, 1,4 gramas de proteína e 1,4 gramas de fibra. Isto é aquele típico snack para dar energia, tem muitos hidratos para a quantidade de produtos e também fibra. 21,4 gramas de fibra é excelente, é tudo assim ingredientes que nós não apreciamos muito, que é etámaras, que é essas coisas estranhas assim. Olhem lá, vêm duas bolinhas. Meu Deus, só o produto. O interior aqui, e eu adoro, olha eu apertar com força, não amassa. Estás sem força hoje, esqueci de tomar a creatina. Olha, é mesmo... Iiii... Queres que eu corte? Bem, o interior pessoal, bem consistente, não é? Tem aquele cheirinho, é um... Bem consistente, olhem lá, acho que dá para ver bem aí. Estás pronta amor? Estou num pouco mais de tudo assim... Ah, como está. Os sabores todos, sente-se o doce da tamara, sente-se um bocadinho de sabor e crocância do amendoim, bem um travozinho a coca ralado. Olha, eu gostei muito. Fiquei nos dentes também. Gostei muito. Já, isto é normal. É a tamara. Então, se comeste tamara só, esquece, não é pior? Vou dar um 5. É, vou dar um 8. E agora, aproveitamos, passámos já aqui para outras bolinhas, que eu trouxe aqui outras bolinhas, vamos chamar as bolinhas do Power, não é? A Flávia vai adorar, porquê? Porque são de manteiga de amendoim. Mas prova só, amor, pode ser que gostes, pode ser que gostes. Olha, tu me estás com os nervos a dizer isso. Eu não gosto de manteiga de amendoim. E poucos produtos. Tudo que é manteiga de amendoim, ela assim, prova, pode ser que gostes. Eu tive que te dizer. Não se sente muito a manteiga de amendoim, mas dizeres que eu vou gostar. Bom, este aqui também o preço é o mesmo, 99 centros, 65 calorias por cada bolinha e depois temos 8,2 gramas de hidratos, 2,4 gramas de gordura, 1,9 gramas de proteína e 1,7 gramas de fibra. Estas aqui ainda têm mais do que aquelas de coco. Embalado. Ih, agora é das escuras estas bolinhas. Isto assim, à primeira vista, parece outra coisa, ok? Opa, é o que é, maltinha. Temos que ser realistas. O packaging não é tão bom quanto aquele que ele vem em uma caixinha de cartão. Este aqui, as bolas vêm aqui dentro e algumas já estavam amassadas lá. Eu a tocar lá, nem parecia uma bola. Será que são bolas perfeitas mesmo? São bolinhas, mas havia lá uns que estavam tão amassadas no supermercado e eu trouxe as mais de trás, estão a ver? Estavam perfeitinhas. Se eu trouxesse aquelas de esmagadas, nem era bom. O cheiro também não é tão bom. Deixa-me cheirar. Boa sorte. O que é isto? Onde é que está o amendoim? Bora, bora. Isto tem manteiga de amendoim. Podes comer. Não comeces. Olha. Fica tudo no dedo. Esquece. Afinal, tem manteiga de amendoim. Olha lá. Oito. Olha, eu gostei destas bolinhas, meu. Powerballs. Estar ainda menos a estas causadas. Isto é fixe para levar para o treino, meu. No meio do treino, uma bolinha ou duas, está o energético está metade. Por favor, leva isso no bolso. Depois pegas. Está para levar? Eogurte proteico magro de lima-limão. Acho que vou gostar também. Esses estão assim, não me fixe, por acaso. Se eu gosto. Eogurte proteico lima-limão. 1,89. Está meio bem 4 unidades. 91 calorias, 14 gramas de hidratos, 0,1 gramas de gordura e 8,4 de proteína. Ah, que cheirinho, é maravilhoso. O limão cheiro a boda, bem, esquece. Eu adoro o cheiro a limão. Pinho amarelinho, bem cremoso. Abra isto. Eu acho que vou gostar deste. 3,1. Hum. Uh. Ah, a boda bom este. É bom. Quer dizer, uh. Maracujá está-se bem. No maracujá fui eu que fiz. Uh. Eu vou um 7. Muito, muito bom. Dás um 7? Não acho que é tão fixe, limones e iogurtes. Eu gosto. Bem, vamos agora aqui para o favorito da Flávia, que é nada mais nada menos. Nossa Senhora. Pé, manteiga de amendoim peanut butter. Eu sinceramente tenho cá as minhas dúvidas, porque é assim, todos nós sabemos, todos nós que já comprámos manteiga de amendoim alguma vez na vida, sabemos que o óleo da manteiga, o óleo de amendoim neste caso, fica por cima e a manteiga fica por baixo e depois um gajo tem que andar ali a misturar. E eu penso, se isto aqui for igual, das duas uma, ou é suposto uma pessoa a fazer isto, Tens que ler o que diz atrás. Porque senão isto vai ser igual como nos potes, não é? Vai ficar o óleo do amendoim da parte de cima e uma pessoa a virar, vai virar só o óleo. Eu acho que é muito estranho. Em termos de preço, isto aqui custa R$3,24 para 750 gramas, dá um preço também normalíssimo dentro do que é normal no mercado, acho eu. E pronto, eu só trouxe-me por curiosidade para ver tipo o sabor e também achei piada aqui ao embalamento, um bocado diferente do normal. Agora o que nós vamos fazer? Vamos abrir aqui. Ó, abrimos aqui. Estão a ver? Que cheiro, nossa! Ih, que cheiro bom! Está bom, está bom? Está nada, eu é que vou comer. Eu sei, quando é que está bom? Só um bocadinho. É manteiga de amendoim pessoal, não há aqui nenhum ingrediente diferente, por isso o sabor, perfeitamente não. Está bom! E agora saí, deixa-me com os teus lanços. Só sabe amendoim. Hum, que gostoso! Esta embalagem aqui, sabe para ti que é bom? Para isto aqui, olha. Hum! Olha! Já chega! Manteiga de amendoim é vida. 10 barra 10. Manteiga de amendoim no acero, 10 barra 10. Eu vou dar um 2. Uh, oreo! Esta barra eu estou muito curioso. Não é oreo, é cookies and cream. Está aqui a barrinha. Ok, maldinha. Eu estou muito curioso, porquê? Porque esta barra pesa 50 gramas, diz 50% de proteína, ou seja, é exatamente igual às barras do Lidl, aquelas muito famosas. Esta aqui é de cookies and cream. Quanto é que os custam? 1,8 e 25, 196 calorias, 12 gramas. 6 gramas de hidratos, 6 gramas de gordura e 25 gramas de proteína. Eu acho que estas aqui são ligeiramente mais calóricas e têm um bocadinho mais de gordura do que as do Lidl. Será que isso vai mudar no sabor? Estas barras, o que elas têm todas em comum é que é sempre aquela pasta seca. Estão vendo? Esta aqui, como tem mais alguma gordura, se calhar não vai ser tão seca quanto isso. Aquela pasta seca, mas vai ser ali uns bocadinhos de cookie, ok? Com cobertura de chocolate. 3, 2, 1. É aquela pasta. Seca. Mas não cola nos dentes. Não. Mas é bem seco. Isto aqui não sei se é bolacha que está aqui dentro. É, sabe a bolacha? Não gostei muito dessa. O problema destas barras, pessoal, é que o valor nutricional é bem apelativo. Bé proteína, poucas calorias. Mas em termos de ingredientes, isto leva uma carrada de ingredientes. Não é nada... É pouquíssimo natural. É um produto pouquíssimo natural. Por isso é que eu digo sempre, quando substituam este tipo de barras por uma refeição, é fixe, um snack on the go e tal, para você levar para algum lado, é um snack bacana. Mas não comam isto todos os dias, ok, mal? Isto leva muitos ingredientes, muito artificiais. Vou buscar mais água para mim, cara. Em termos de sabor, nem é mal. Eu não gostei. Não é muito doce. É típica barra. Mas é aquela típica barra que tem muita proteína, ok? De seguida, temos aqui iogurtes líquidos. Eu acho que tinha mais sabores, mas só trouxe estes dois. Temos aqui um iogurte líquido de banana e outro de morango. Que a meu ver, isto aqui devia-se ver assim os dois ao longo tempo, porque banana e morango é uma combinação espetacular. Em termos de macros, são os dois muito parecidos. Preço também, exatamente igual. Isto aqui custa 99 centimos cada um. Tem 160 calorias, 14,7 gramas de hidratos de carbono, dos quais 14,7 gramas de açúcar. Eu acho que o que vai ser de mal destes iogurtes líquidos é o açúcar que tem, um iogurte proteico. Tem também 3,5 gramas de gordura e 18 gramas de proteína. Em termos de proteína, estamos bem. 18 gramas para 230 gramas de produto. Porém, 15 gramas de açúcar. Que é o que costuma ter naqueles iogurtes líquidos que tem 330 ml, ou seja, este aqui tem menos quantidade e a mesma quantidade de açúcar. O que eu espero daqui? Vai ser um iogurte maravilhoso, vai ser saboroso. Mas temos de ter em conta que tem 15 gramas de açúcar, não é que vai matar ninguém, como é óbvio não mata. É sempre melhor isto do que iogurte normal, ao menos aqui temos proteína. Mas lá está, também não é aquela coisa para se abusar porque tem açúcar. Vai ser super, sim. Eu provo aqui o... Vamos provar ao mesmo tempo. Vamos um de cada vez. Coisa de banana. Prova o sudo de banana. E eu a seguir... Banana! Aí, olha, está por aqui, olha. Está bem aí. Isso é sempre, já sabes, isso é perfeitamente normal. Hum, cheira mesmo. Pois, acredito. Parece que está a rezar. Demora. É com as duas mãos. É assim que se vai estar. É iogurte líquido de banana. Tu bebes metade do iogurte, meu. É bom? É um docinho. Agora. Docinho já sabia o que ia ser, mas sabe o é a banana. Está fixo o sabor. Está fixo. Calma! Tanto que tu bebes. Aí, olha, gostei mais do de morango. Tu quase me deixaste de provar o de morango, gostei também. Ai, não precisa, estás aí boeta de tempo a arrasar. Calma, porque eu não quero babar toda. Isto é um argalaro. Vem lá, macho. Qual é que gostaste de mais? Mas isso é um fémio. Qual é que gostaste de mais? Este, banana. O de banana? Eu gostei mais do de morango. O de morango, muito bom. Vou dar o 9. Mas ambos são tops, eu vou dar o 9 também. Os dois. Davam 10, se tivesse menos açúcar e conseguisse manter aquele sabor. Pudinho de chocolate! Sabe uma coisa que eu acho engraçado que é, sempre cá, pudinhos proteicos, as marcas fazem todas. Chocolate e caramelo de salgado. Sempre! É. Tipo, não podem inventar pudim, sei lá. Se calhar, é muito trabalho. Também há de baunilha, não é? Mas podem inventar pudim de morango, pudim de banana. Sei lá, outro tipo de sabor, deve dar para fazer isso. Mas pronto, maldinha. Pudinhozinho aqui, pudim de chocolate. 99 cêntimos, 169 calorias, 14 gramas de hidratos, 3,2 gramas de gordura e 20 gramas de proteína para o pote inteiro. Isto aqui é um pote de 200 gramas, 20 gramas de proteína. Está excelente. Ok, maldinha? E açúcar, 8 gramas, também está bacana. Vamos lá ver. Pudinhozinho de chocolate, todos eles com a mesma aparência. Vamos ver aqui a cromosidade. Ok? Normal. Pudinho. É bom. É bom. Estava aqui a lembrar-me dos outros que já provámos e é muito parecido. Não sabe a chocolate exageradamente. Não tem muito sabor a chocolate para não. Não. É suave. Não é? Não é bom. Parece que vai vir o exagero e não vem. Mas é bom, eu gostei. Também gostei. Vou dar a este um 8. Vou dar um 8 também. Uma coisa engraçada que tem aqui nas embalagens, tem aqui uma letra que diz a quantidade de proteína para o produto. Se vocês repararem aqui, em baixo tem este H e a cor vermelha. E se vocês forem aqui atrás, à tabela, vocês conseguem ver que é um produto high protein. Tem low, que é o L, o M de médio e o high, que é de alto. Porque existem alguns produtos, por acaso até agora acho que foram todos bastante proteicos. Mas, esta gama existe. Por exemplo, olha, posso ter aqui o exagero na manteiga de amendoim. Que é um produto que não é muito proteico. Aqui, como podem ver, tem o L. E atrás também diz o L. Porque eles têm alguns produtos que não são assim tão proteicos. Eles têm essa tabelinha para uma pessoa ver se são alto em proteína em comparação a produtos normais ou não. Isso é fixe. Tinha, seguidozinho de morango e de framboesa. Eu estou à espera que isto vai ser incrível. 78 cêntimos, 69 calorias, 5 gramas de hidratos, 0,8 gramas de gordura, 12 gramas de proteína. Para 150 gramas de produto. Opa, isto, tudo que é seguido, acho que são excelentes. Por isso também está muito bom, 78 cêntimos. E assim, 12 gramas de proteína e 5 gramas de hidratos, 0 gordura. Epá, em termos de macros, espetacular. Nada a dizer. Vamos ver aqui, provavelmente tem no fundo o vermelho, exatamente. Olhem lá, no fundinho tem o vermelho do morango. Por isso, um daqui é especialista em iogurtes. Olha, isso é mais pastoso. Eu não sei se vou gostar tanto desse. Vai, vai, vai. Já estou a imaginar o sabor. Vai ser, é tal a ter a proteína a posto. Não vai, nada. Digam aí então nos comentários se vocês misturam quando é iogurtes com dois sabores ou não. Não, vamos provar. Eu ganho sempre nestas coisas. Não me deixem ficar mal. Tcharam! 3, 2, 1. Ah, sabia que ia ser este sabor. Porquê? Tem o sabor. É pastoso. Isto não é um sabor? Não existe sabor a pastoso? Sim, sim, sim. Mas sabe a morango, mas depois fica aquele sabor na boca que não é fixe. Isto é morango e frambuês, não te esqueças. Tipo, fica, não é fixe. O fim é como todos os outros produtos. Vais à casa de banho depois e... Não percebi o que é que 6 de dezembro, não percebi, mas eu vou dar aqui um 9. Muito bom de sabor, macros, espetaculares. Eu vou dar um 7. Vou dar um 9. E agora vamos para a sobremesa. Para os gelados que estão ali no frigorífico, senão iam estar todos derretidos. Temos gelado de chocolate e de caramelo salgado. Bem, será... Ei, que mudaste para aqui. Foi a água, tem calma, mulher. Será que finalmente vamos ter um iogurte proteico de chocolate, mas que seja bom? Porque eu não gosto de nenhum gelado proteico de chocolate. É, eu sou muito fixe. Esquece. Este aqui diz proteína L, ou seja, low, mas acho que é o normal até para um gelado. Isto aqui tem a cada 100 gramas, 11 gramas de proteína. Acho que é o normal para os gelados proteicos. Mas pronto. Isto aqui, em termos de money money, em termos de preço, 3,29 euros. Está um preço fixe, ok? A cada 100 gramas temos 155 calorias, 13 gramas de hidratos, 5,9 gramas de gordura e 12 gramas de proteína. E 13 gramas de fibra. A cada 100 gramas temos 13 gramas de fibra aqui. Eu não sei por acaso se isso é normal dos gelados proteicos, mas tem bastante fibra este lado, porque é bom. Vamos provar aqui o de chocolate. Bom aspecto, não parece aquela rocha. Estás a ver aquele recheio? Também estou ali um bocadinho de fora a descongelar. Olhem lá. Agora aqui uma colherzinha para ver aqui a consistência. Quero ver se não faço asneira, não é? Acho que vais comer isso tudo. Não, era só para mostrar ali ao pessoal. Olha, tem pedacinhos. Tem pedacinhos de chocolate. Deve ser brownie, não sei. Não cheira a nada. Acho que? Finalmente. Já, finalmente um que seja fixe. Finalmente, um gelado de chocolate bom. Proteico. Eia, bem, tem pedacinhos de chocolate e tudo. Eu queria vos mostrar isto, olhem lá. É bom. Acho que dá para ver ali os pequenos pedacinhos de chocolate. Normalmente não sonhava fixe. Eeeeee, está top. Isto aqui diz baixo de ar de açúcar. 4,8 a cada 100. Baixíssimo em açúcar. Eu não sei quanto é que tem o pote inteiro. Isto tem 275 gramas. Ou seja, o pote inteiro deve ter cerca de 400, 450 calorias. 8,5. Dão 9,5. Muito bom, papo. Finalmente um gelado de chocolate. Mesmo? Baixo em açúcar e proteico, mas que seja bom de sabor. E com uma consistência fixe, sem ser aquela consistência tipo bolo. Sim. Já estou aqui a ver que tem aqui um... 11 pedacinhos, também não tenho. Acho que dá para misturar, olhem lá. Tem assim uns pedacinhos também de creme de... Deve ser caramelo, não é? Líquido, caramelo líquido, não é? É. Ai, é, olha. E aí, é bom. Ai, quem gostou de caramelo? Jesus, vai para o pote inteiro. Olha aqui este pedaço de caramelo. Estão a ver? Meu, quando vão se apanhar nesta parte... E era fixe, dá para misturar? Tipo, está mesmo o caramelo líquido lá dentro assim a escorrer. Espera que isto dá para ver. Não dá para mostrar. Xiii, tem tóctilo. Mas não dá para mostrar, isto tem vídeo, mas... Olha, os lados deles, esta é a marca, vou dizer, são muito bons. Tu não vais acreditar. Mas eu vou dar um 10. Xiii, um 10 barra 10. Eu vou dar um 9. E eu não sou assim grande para a de caramelo. Eu vou dar um 9. Maltinha, muito bom. Mas este está perfeito, meu. Macros espetaculares, sabor espetacular, preço espetacular. Anda para o Psiago Active, pois lá, são muito bons. 11 para dar 10 tem que ser um produto perfeito. E aí dá para melhorar. Falta salgado. Eu acho que está perfeito. Eu acho que se estivesse mais salgado ia ser demasiado. Sinto muito o caramelo, mas quando é chocolate ou qualquer tipo de caramelo salgado, eu gosto daquele travozinho salgado, mas só de vez em quando. Ou é sempre salgado ou sabe demasiado ao caramelo. E este aqui está a cobrir muito com o sabor a caramelo. Sabe muito a caramelo. Não precisas ir muito longe. Vais ali à cozinha, regas uns pedacinhos de sal, vais ali no meio e faz assim e sentes. Posso experimentar isso? Experimenta e come. Depois diz-me alguma coisa. Eu não. Tu é que estás com um defeito. Não é defeito. Só não dei um 10, moça. Eu dei. Peço desculpa. Olha, dei um 10 à manteiga de amendoim. O que é que me deixa um 10? Vocês têm que exprovar este. O que é que me deixa um 10 à manteiga de amendoim? Porque eu não sou fada de manteiga de amendoim. Pronto. E eu não sou fada de gelado. Eu prefiro gelado de manteiga de amendoim. Tu és fada de caramelo. Estás a dizer... Se fosse esse gelado de manteiga de amendoim, com pedacinhos de amendoim e este líquido de manteiga de amendoim, oh meu Deus, eu ia ao chão e voltava. Tu tens que saber avaliar, não é? Provares um alimento e compras com a manteiga de amendoim. Não. Por exemplo, eu gosto muito mais de chocolate do que caramelo e dei uma votação muito mais alta em caramelo. Se eu comprasse com o chocolate, não ia dar um 10. Eu também dei. Mais alto é o caramelo que o chocolate. Mas falta aí qualquer coisa. É o sal, vai lá buscar. Não, eu já tenho que meter-me. Só tenho que buscar. Pagas uma condolher, mais um pouquinho de sal e... Maltinha, antes começamos aqui a viajar muito. Vamos acabar este vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de deixar aquele likezinho e partilhar aqui o canal com os vossos amigos. E sigam a Flávia aí nas redes sociais. Vai estar aí na descrição também o Instagram dela. E claro, mais uma vez, likezinho. E se quiserem mais vídeos destes, digam qual é que é o próximo supermercado que querem ver aqui no canal. Um grande abraço a todos. Muito obrigado a todos pelo apoio. Fiquem bem. Fiquem bem. Fim. 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 Legenda Adriana Zanotto